Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem, com saúde. E hoje nós vamos conversar com a nossa querida amiga Marisa Correia, da nossa Comerj, do nosso Enef. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Sheila. É um prazer enorme estar aqui com você e com todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, nesse programa maravilhoso Educar para Crescer, e também para aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Muito feliz de estar aqui com você. É sempre uma alegria enorme, viu, Marisa? Estar com você aqui no programa. Você que traz os seus ensinamentos, as suas reflexões. E hoje a gente vai conversar sobre a sua série do seu canal do YouTube, que é Momentos de Paz, em que você traz tantas reflexões. E agora você está com uma novidade, fazendo uma homenagem ao nosso querido Chico Xavier. Como é que nasceu essa ideia? É por causa do aniversário de desencarne do Chico, não é? Exatamente. 20 anos do desencarne de Chico Xavier. E nós vimos os meios de comunicação, né? Saiu no jornal da Band, saiu no Fantástico da Globo, e aquilo me despertou. Eu falei, nós, espíritas, temos que fazer essa homenagem, né? A mídia, no geral, está fazendo essa homenagem. Nós vamos aproveitar, aproveitar esse grande legado que Chico nos deixou. Aproveitar o pensamento de Chico. Ele desencarnou. Ele não está mais entre nós, nesse plano, está entre nós, né? Mas nesse plano físico, não mais. Mas o pensamento dele, o legado dele está presente. Aí eu convido algumas pessoas, um videozinho pequeno, até menor do que os anteriores, mas sempre com um convidado que reforça essa saudade, saudade saudável que temos do Chico Xavier. É, uma saudade saudável, é isso mesmo. E, Marisa, essa ideia foi muito boa, né? Porque você falou, a vida do Chico é um exemplo, né? Não só o legado que ele nos trouxe através das suas psicografias, através dos livros, mas a vida do Chico, o ser que ele era, né? A pessoa que ele era de uma humildade, de uma bondade, de uma leveza. Então, eu vou pedir, então, para você contar para a gente uma dessas histórias de Chico Xavier que você conta no seu canal, no seu programa. Eu estou fazendo assim. Como o vídeo é muito pequeno, eu pego alguma coisa da vida de Chico, falo, e tem um convidado que traz uma coisa do pensamento de Chico, uma frase, uma situação que demonstre para o canal, para todas as pessoas que assistirem, a importância desse homem, né? Que foi chamado até de homem chamado amor, imagina, né? Um homem chamado amor, Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier. E as coisas estão acontecendo, já tem algumas gravações prontas, esperando para a gente publicar. Vamos publicar aos domingos, sempre que possível, nós publicamos aos domingos. E com grande alegria, nós estamos fazendo esse trabalho, desde, como você falou, do que ele deixou, o que ele nos deixou escrito pela sua psicografia, já é um material fantástico. Mas o exemplo da vida dele, né, Sheila? Que homem extraordinário. E aí estamos aí, homenageando o nosso querido Chico. É, como você falou, um homem chamado amor. É. Então, conta para a gente uma dessas histórias do Chico. Uma dessas histórias que eu acho muito interessante, que ele desencarnou há 20 anos atrás, em 2002, no dia 30, estou olhando aqui, 30 de junho de 2002. E Chico havia dito anteriormente que ele gostaria de desencarnar num dia que o Brasil estivesse feliz, para ninguém ficar triste com a morte dele. Olha que homem, pensando na gente, porque ele sabia que a gente ia sentir saudade, sentir aquele momento. e ele desencarnou. 30 de junho de 2002, o dia que o Brasil ganhou o campeonato de futebol, lá no Japão, foi pentacampeão do mundo de futebol. Não existe maior alegria para o povo brasileiro do que ganhar no futebol, né? Imagina, na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo. E aí Chico desencarnou. Então, isso a gente vê, o espírito dele, de generosidade, de pensar no povo que estava muito feliz e homenageando esse momento, esse momento que foi um momento que era para trazer até uma tristeza para a gente, mas quando a gente conhece que a vida continua, que ele continua presente em nossas vidas, ele continua a sua trajetória de luz. Isso é muito importante. A vida continua. E a gente tem esse conhecimento, essa certeza, né, Sheila? Que traz um alento. Um alento. Com as partidas. E uma das... Eu posso falar uma das minhas... dos meus vídeos do canal, anteriores à homenagem a Chico? Eu falo de chegadas e partidas. Que a nossa vida é feita de chegadas e partidas. E eu uso um trecho de Santo Agostinho, que fala que a pessoa que desencarnou, que faleceu, apenas está do outro lado do caminho. Ele fala para mim, chame do mesmo nome, me trate como me tratavam. E aí, quando a gente vê quando o Chico desencarna e quer que seja um dia do povo brasileiro estar em festa, a gente lembra de Santo Agostinho. E lembro deste vídeo, Chegadas e Partidas, que fala nesse texto de Santo Agostinho da importância de continuarmos tratando essa pessoa, lembrando dessa pessoa da mesma maneira de quando ela estava entre nós. Então, a gente associa uma coisa à outra. Ainda mais sabendo que os nossos queridos recebem as nossas mensagens do coração. Então, se a gente puder pensar neles com gratidão, com amor, com harmonia, não é? Respeito. Muito respeito à memória. E quanto mais Chico Xavier... Oi? Quanto mais Chico Xavier, é um motivo mesmo da gente agradecer a Deus todos os dias. E a gente tem, Sheila... Eu vou mostrar para vocês, tá? Eu sei que as pessoas mais novas não tiveram oportunidade. Eu tive a oportunidade de dar um abraço em Chico Xavier. Ele beijou a minha mão, na vontade de a gente não lavar mais a mão. Não é uma veneração infrutífera. Não é uma veneração. não é esse o objetivo. Mas a aura de Chico era tão abrangente. Quando você ficava perto dele, você sentia isso. E eu senti isso. É uma emoção enorme. Chegar perto dele, dar um boa noite, ele dar um abraço na gente e segurar a mão. que você sente, sente a vibração. Aquela vibração que expande de Chico Xavier e chega até nós. Sabe? Trazendo para nós um reconforto. Reabastece as nossas almas naquela vibração dele. E nessa ocasião que eu estive com ele, que ele... Só uma vez, tá? Para mim já foi um dia importantíssimo na minha vida. que eu estive com ele, que foi uma das características de Chico, era a assistência social. Ele estava sempre... Ele era o verdadeiro homem benevolente, acima da beneficência. Ele tratava a beneficência, o ajudar a outro com benevolência, do fundo do coração dele, sem interesse nenhum. E ele visitava periodicamente os presídios. Ele visitava aquela colônia dos rancenianos em Goiânia. Todo ano ele ia lá. E ele visitava aqui no Rio a fundação beneficente Marieta Gaio, ali em Bom Sucesso. E foi lá que eu conheci o Chico. Aqui no Rio de Janeiro ele foi. E aí eu tive a grande alegria de guardar. Ainda bem que a gente lembrou disso. Eu e meu marido fomos lá. Olha que coisa linda. O livro Evangelho Segundo o Espiritismo com autógrafo do Chico. Ai, meu Deus. Olha. Mata a gente do coração. Descreve, Marisa, por favor, para os nossos ouvintes que estão na rádio. A capa. A capa é o Evangelho Segundo o Espiritismo autografado pelo Chico. Para falar a verdade é até um carimbo porque era uma noite inteira de autógrafo. É um carimbo dizendo assim. Ao querido irmão, no caso, meu marido, Deus Délio, com um grande abraço, paz e alegria. 4 do 8 de 82. Gente, olha. 82. Até o desenho foi o Chico que fez ou faz parte do carimbo? Faz parte do carimbo. É o que isso aí? Parece uma vinha. Não, uma florzinha. Parece uma vinha. E parece também aquela flor. Sabe aquela flor, dente de leão, que tem um monte de... Ah, não. O dente de leão é aquela que tem umas bolinhas assim. É, é. Mas não é a vinha, não, porque não tem a uvinha. Não tem a uva, né? Mas essa letra, ele não escreveu o nome dele? Chico Xavier. Então, aí ele assinou, né? Aí é ele. Aí ele assina na vítima dele. Falei que escreveu. Deixa eu explicar como acontece. A gente, na ocasião, a gente ficava em bancos, vários bancos. Primeiro, a pessoa ficava do lado de fora, porque era uma multidão que ia lá na Fundação Marieta Gaio para ver Chico, abraçar Chico. Ele falou... E tem a assinatura do Divaldo também. É Chico e Divaldo também. Eu tenho as duas preciosidades. E aí nós ficávamos naquele banco e, conforme iam sendo atendidas, a gente passava para o banco da frente, para o banco da frente, até que chegava já dentro do salão. Dentro do salão, ele sempre fala algumas palavras, ele tinha essa... falava com aquele amor dele, com aquela propriedade. E aí a gente passava por uma pessoa que fazia esse carimbo no livro, para ele não ter que escrever tudo. E chegávamos junto dele, ele atendia um puro, abraçava, ele beijou a minha mão e ele assina. Chico Xavier e Divaldo também estava do lado e Divaldo também assinou o livro. Então, para a gente, a gente até fala, esse exemplar aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente não usa muito, não. A gente fica guardando, porque é um símbolo, mas é uma coisa que nos lembra do Chico Xavier. É uma gratidão, né, Marisa? É uma gratidão enorme, Chico. É uma gratidão enorme por termos conhecido o legado que ele nos deixou, a psicografia toda dele, o exemplo de amor ao próximo, de dedicação, uma coisa que poucas pessoas têm. Por isso que o governo de Minas instituiu, em 1999, a Comenda da Paz Chico Xavier. O governo de Minas botou o nome da Comenda da Paz Chico Xavier. Não conhecia. Uma comenda, não. Essa eu não conhecia, não. Que bacana. Comenda da Paz Chico Xavier. É uma condecoração otorga anualmente em homenagem a pessoas que trabalham pela paz e pelo bem social. E o nome dessa comenda é Comenda da Paz Chico Xavier. Pronto. Aqui já diz tudo, não diz? Diz tudo. É uma coisa exemplar, um exemplo de amor, de dignidade humana, da pessoa que é respeitada pelo governo de Minas, pelo Brasil. Ele é respeitada pelo Brasil, né? Chico é respeitado até hoje pelo Brasil, né? Exemplar. Nossa, que bacana. Imagina a sua emoção de conhecer o Chico. Foi. Foi muito emocionante. Eu não conheci. É. Não, não conheci. Temor de pena. Ai, meu Deus. Mas ele está no nosso coração, não é? Está no nosso coração. Ele está presente. Por isso, Sheila, que eu pensei no Momento de Paz, eu falo até isso em alguns vídeos, quando apresento os meus convidados, nessa série sobre Chico Xavier, a gente pensa nisso. Porque pode você não ter conhecido o Chico pessoalmente, mas o pensamento de Chico, a generosidade dele expressada nos exemplos dele, isso ficou entre nós. E a gente não pode deixar isso nem esfriar, que dirá morrer, né? Nós temos que estar sempre lembrando deste fabuloso homem. Outro dia, eu vi uma entrevista, isso eu vi na internet, no YouTube. A pessoa pode procurar. aquele padre católico, padre Fábio de Mello, ele deu uma entrevista e a Marília Gabriela perguntou para ele sobre as dificuldades da diferença, ela estava falando de outras religiões, se tem dificuldade. Aí o padre Fábio de Mello falou assim, eu ouvi ele falando na gravação, né? ele falou que uma vez uma pessoa da igreja dele, uma pessoa lá, falou assim, o padre, o senhor não acha melhor o senhor proibir os devotos de assistirem o filme do Chico Xavier, o que está levando muita gente a gostar do Chico Xavier. Isso o padre Fábio de Mello falou. E ele foi e falou que de jeito nenhum, eu vou ler para ser fiel ao que o padre Fábio de Mello falou sobre Chico Xavier. Ele falou assim, eu posso, aquele padre falando, padre Fábio de Mello, eu posso não concordar absolutamente com os princípios teológicos do Chico. Ele é católico, ele não concorda, padre Fábio de Mello, mas eu não posso negar aquele homem que só fez o bem, não acreditar na mediunidade, não acredito, padre Fábio de Mello, mas falava. Mas o Chico, homem de respeito, uma sensibilidade profunda com as pessoas, um ser humano que fez a diferença no seu tempo, homem ligado a gestos de caridade e de amor. Olha, que reconhecimento. Que reconhecimento. A palavra é essa. A palavra é essa. Reconhecimento e respeito, não é? Respeito, não é? É admirável. A pessoa ser lembrada pelo bem que fez ao outro, não é? É verdadeiramente o que Chico vivia, não é? Fazer o bem. Tem uma história interessante que... Eu sou macaense, não é, Sheila? Sheila sabe. Sei. E lá em Macaé, na Semana Espírita de Macaé, muitas pessoas contam as coisas de antigamente. Macaé, o espiritismo em Macaé é muito forte, muito antigo, muito antigo o espiritismo em Macaé, com uma força de participação das pessoas. e aí tem um senhor chamado Gélio, ele morava até numa cidadezinha próxima, em Barra de São João, mas ele ia toda semana em Espírita de Macaé. E ele contava que Macaé fazia periodicamente, isso foi anterior a mim, imagina, fazia periodicamente uma visita a Chico, começou lá em Pedro Leopoldo, ainda em Pedro Leopoldo. E aí o seu Gélio contava que uma vez eles sabiam que chegavam lá àquela reunião de Chico e até duas da manhã, três da manhã, era assim, e depois eles iam tomar um cafezinho com broa na casa de Chico, as pessoas mais íntimas. E aí o seu Gélio contou que aquele grupo de Macaé já estava acostumado a ir, falou assim, então hoje nós vamos levar para Chico um peixe assado, que é uma característica de Macaé, é peixe, sabe? Macaé é uma cidade muito pesqueira. E aí aquele peixe maravilhado assaram porque um grande restaurante de então da época era um restaurante de peixes e ele ia, ela e Chico já vier levar, fazer a visita a Chico e levaram o peixe assado, falou que é um peixe enorme, maravilhoso e ficaram só pensando, viajaram, assistiram a reunião toda, quando terminou a reunião, Chico, agora não vai ser hoje só o cafezinho com broa, não vai ter o peixe assado. Chico ficou maravilhado, agradeceu nas pessoas. Quando chegou na porta da saída do centro espírita, já de madrugada, uma noite fria, tinha um senhor sentado e falando, ah, eu estou com fome, a minha família está com fome. Aí Chico, ah, não vai ter mais fome hoje, não. Pegou o peixe assado e deu. Vai para casa comer com sua família esse peixe assado. Gente, isso é uma coisa, sabe? e ninguém ficou nem chateado com isso, porque todo mundo vê a generosidade dele. Ele tinha um amor que transcendia, envolvia todas as pessoas. É muito bonito, não é? Aí, esse seu Gélio contou uma história também interessante, que na ocasião ele ficou tão envolvido com o trabalho de Chico lá já em Uberaba, que ele falou para Chico, chegou lá em Uberaba e falou para Chico que ele queria mudar para Uberaba, queria ficar perto de Chico, que já tinha, ele era dono de farmácia e ele falou, já vendi a minha farmácia, agora venho morar em Uberaba para ficar perto de você. Aí Chico falou assim para seu Gélio, volta para lá, você pode vir aqui de vez em quando, mas você fica lá. Olha o que Chico falou para ele, porque morão junto não faz a cerca. Você sabe o que é morão? É aquela madeira que sustenta a cerca, o arame farpado. Então ele falou, morão junto não faz a cerca. Aí mandou seu Gélio voltar para lá para continuar o trabalho dele lá e unidos eles fariam essa cerca como se fosse uma cerca vibratória do envolvimento, levar a palavra de Jesus para todos os lugares. São coisas interessantes que a gente vai lendo, vai ouvindo e vai cada vez, a palavra é essa, sei lá, gratidão a esse homem maravilhoso e a Deus por estarmos aqui participando desse momento da vida de Chico Xavier. E quanto mais a gente ouve essas histórias, mais a gente se apaixona. Eu acho que é muito bom também esse tipo de programa, Marisa, para os jovens, porque os jovens, a gente precisa manter essa memória de Chico acesa, eles vão ter contato com Chico através das obras, dos livros, mas também esse saber da personalidade do Chico, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Como é que você vai amar algo que você não conhece? Então, a gente se apaixona por essas histórias de Chico, é tão bom. Quem gosta muito também de contar as histórias do Chico é o nosso amigo Paulo Obaica. Um abraço para ele. Olha, o espaço dele está reservado. você falou que pode ter mais histórias, porque ele nunca esgota, ele conhece muitos casos, ele tem um cabedal de informações para trazer para a gente. Grande amigo Paulo Obaica. Grande amigo Paulo Obaica, um grande abraço para ele, da Associação Obreiros do Bem. Muito... Do ENEF. Ele é coordenador do nosso ENEF. Do nosso ENEF Tizuka, sempre presente, também uma pessoa muito generosa, muito... Um coração muito grande, muito estudioso, muito estudioso. Trazendo essas informações valiosas, para a nossa... Nós fizemos um programa também sobre os lindos casos de Chico Xavier, aqui no programa Educar para Crescer com o Paulo Obaica. Foi muito bom também. E as histórias de Chico... pode... É, quem não ouviu, pode assistir, não é? É só acessar a playlist ali do Educar para Crescer no YouTube da Rádio Rio de Janeiro. É, é isso mesmo. E, aliás, falando em YouTube, divulgar o teu canal, Momentos de Paz, tudo junto, ponto Marisa Correia. Não é? Isso. Marisa com S, Correia. Correia, sem I, Marisa com S. que aí as pessoas vão encontrar todos os vídeos ali. Todos os vídeos. E aí essa homenagem também a Chico, que são vídeos curtos, não é, Marisa? É três minutos, quatro minutos, são histórias curtinhas. É um convite que a gente faz para os nossos amigos ouvintes e internautas aqui da nossa rádio. É um momento, Sheila, a gente colocou esse nome, Momentos de Paz, começou durante a pandemia, que a gente estava naquele início da pandemia, aquele isolamento total, e houve um reboliço na vida da gente, porque foi uma coisa inusitada que nunca ninguém tinha vivido, pelo menos a nossa geração. Tempo de guerra é outro reboliço muito grande. Mas a gente vê que aquele momento trouxe frutos. E semana passada nós estávamos com o Felipe Mascarenhas e a gente falou também sobre isso, que com essa pandemia a gente aprendeu a dar valor a outras coisas mais sutis do dia a dia, essa reflexão e essa globalização que veio com a pandemia também, através da internet. A internet, como que a gente pode imaginar o mundo está toda uma rede só, todo mundo conectado. E o momento de paz surgiu, como você estava lembrando, Sheila, durante aquele momento que nós ficamos mais isolados. Mas se nós aproveitarmos, como foi falado até Saulo, que é o Paulo de Tarso, ainda Saulo, que ficou no deserto de Idã, durante três anos, um momento de recolhimento, um momento de reflexão. Aí você muda a chave do seu pensamento. Não é mais... Foi isso que eu tentei trabalhar em mim quando eu pensei nesse vídeo para o canal. De momentos de paz, trabalhar não um isolamento, mas um recolhimento, uma reflexão que me leve a pensar numa coisa boa. E aí, momentos de paz. Vamos aproveitar momentos de paz. E agora, com esse novo momento de paz, esse novo... Uma série em homenagem a Chico Xavier, nós estamos muito felizes. O primeiro que nós fizemos, já tem umas duas ou três semanas, não me recordo bem, nós fizemos com Guilherme Kramer. Tive a grande alegria de ter a participação de Guilherme Kramer. Que bacana! Palestrante, presidente do Abrigo Tereza de Jesus. O Guilherme Kramer é autor desse magnífico livro Jesus de Nazaré, do Guilherme Kramer. E desse aqui também. Um grande abraço para ele. Quando o Amor Esfria. Esfria. Todos os dois livros magníficos, magníficos. Eu sou assim... Esse eu não tenho, eu tenho o de Jesus. Maravilhoso. Ah, esse aqui é lindo. Você pode... É. Quando o Amor Esfria. Quando o Amor Esfria. É. E o Guilherme Kramer veio e trouxe uma frase de Chico, eu vou repetir, não há doutrina espírita sem Jesus. Eu não vou dizer em que contexto Chico Xavier falou essa frase. A frase de Chico é essa. Não há doutrina espírita sem Jesus. Só vai saber quando Chico empregou essa frase, quem olhar lá no momento de paz. Isso. Fica o convite. Isso. Fica o convite para ver o vídeo com o Guilherme Kramer. O outro vídeo que já foi publicado também foi feito pelo meu marido, Deusdélico Reia, que a Sheila conhece. Conheço. Já esteve com a gente na rádio. Um grande abraço para ele. E ele falou a frase, eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas posso começar agora e fazer um novo fim. Para mim, isso é uma das frases também de Chico Xavier, mais significativa. Muito significativa. Ele é como se fosse um dicionário de pensamentos positivos e elevados. Tudo que Chico fala, mas pode dizer isso mesmo, tudo que Chico nos trouxe tem uma relevância enorme, um poder de penetrar no nosso íntimo, de nos fazer refletir, nos fazer pensar, nos fazer provocar mudanças em nossas vidas. Quando você vê essa frase, eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso começar agora e fazer um novo fim. É uma verdade enorme. Por isso, Sheila, nós falamos da comenda da paz, Chico Xavier, num momento anterior a esse, antes do comercial, mas agora a gente lembra também que em 1981, dois anos, em 1981 e 1982, Chico foi indicado para o Nobel da Paz com milhões de assinaturas. Muito bem lembrado, verdade. Uma lembrança do povo, do povo para esse homem, foi indicado durante dois anos para o Nobel da Paz. E em 2012, ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Isso é fantástico, um concurso realizado para eleger o brasileiro que mais se destacou pelo seu legado à sociedade. Olha que interessante. O que mais se destacou pelo seu legado à sociedade. É o reconhecimento ao que ele ofereceu, ao que ele deixou para o povo brasileiro e para toda a humanidade. Ele é reconhecido no mundo inteiro pelo seu legado, pelo que ele deixou. Isso é fabuloso nós reconhecermos em Chico esse grande homem. Chico começou a sua mediunidade desde novinho, desde novinho. Quando ele tinha ainda cinco, sete anos, ele estava, para falar a verdade, depois de sete anos, ele já estava com Cidália, que foi o anjo bom que chegou para ele. Quando o pai dele casou outra vez, a Cidália reuniu todos os filhos, nove filhos, falou para ele, eu caso com você, o viúvo, o pai de Chico, mas eu quero que você reúna todos os seus filhos. E quando ela viu, Chico falou para Chico, você sabe quem eu sou? E Chico falou, eu sei, você é o anjo bom, que a minha mãe, a mãe biológica dele já havia falecido, mas ela se comunicava com ele lá no quintal, quando ele passou por dissabores muito grandes, quando ele foi distribuído, os filhos foram distribuídos, e ele ficou com uma pessoa que era um pouco perturbada. E Chico, quando a Cidália acolheu todos os filhos, ele falou, você é o anjo bom que a minha mãe disse que ia chegar para mim. Então, ele já tinha mediunidade ostensiva, ele já conversava com a mãe nesse instante. E aos 17 anos de idade, o Chico começou a psicografar, mas era ainda, como ele mesmo dizia, com uma certa resistência. E aí, com 21 anos, em 1931, Chico Xavier viu pela primeira vez Emmanuel, o espírito Emmanuel, que é o protetor espiritual dele, o mentor espiritual dele, o Publilentulus, da época de Jesus, que esteve com Jesus. e Emmanuel fala para Chico, convida Chico para o trabalho. Isso é lindo. Você imagina, falou que primeiro apareceu aquela luz e depois configurou, lá na beira do açude, lá em Pedro Leopoldo, a figura de Emmanuel. E Emmanuel apareceu para Chico e fala para Chico Xavier, convidando Chico para o trabalho de mediunidade. E aí Chico declara que, nesse momento, ele se entregou à mediunidade. Ele estava com 21 anos. E aquela dor de cabeça, lancinante, que ele sentia, ele que declara isso, o braço muito dolorido, o braço que ele escrevia, quando ele se entregou à mediunidade, as dores passaram. Então, foi uma questão dele se entregar. Mas aí Emmanuel fala para ele, que você precisa de três palavras para você começar o seu trabalho comigo. Aí Chico falou, ah, tá, quais são as três palavras? Primeira, disciplina. Segunda, disciplina. Terceira, disciplina. Porque Emmanuel declara para ele, ali naquela ocasião ainda, que para início do trabalho, ele já estava com, como se estivesse assinando um contrato com a espiritualidade, e psicografar 30 livros. Gente, 30 livros para começar. E esse homem abraçou a causa. Como ele mesmo falou, até as dores passaram, porque ele se entregou a esse trabalho de mediunidade. incansável, escrevendo até de madrugada, todo final de semana. Às vezes era psicofonia, falado, e às vezes era psicografia. Mas sempre trabalhando pela mediunidade dele, chegando livros fabulosos, mais de 400 publicações. E o interessante, aí retrata a vida de Chico. essa disciplina, disciplina e disciplina para escrever e nunca recebeu um tostão, vou falar tostão, isso é do tempo do tostão. Nunca recebeu um tostão pelos direitos autorais. Ele cedeu todo o direito autoral em cartório, assinado em cartório, ou para a instituição espírita, no caso, a Federação Espírita Brasileira, ou outras instituições de caridade. Então, a gente vê que o homem é esse, que viveu a vida inteira numa simplicidade, ele dizia que não precisava. E por que ele não recebia? Nenhum real nunca aceitou. Porque ele dizia, afirmava, esses livros não são meus, eu apenas sou um intermediário. aí a gente vai conhecendo esse homem. Como o Sheila falou, as gerações mais novas têm que saber quem foi, quem é Francisco Cândido Xavier. Mais de 460 livros, se eu não me engano, não é? É. Porque ainda foram publicados depois que ele desencarnou, foram sendo publicados, foram sendo publicados, e eu não sei se já esgotaram, porque eles sempre encontram alguma obra dele escrita que precisa ser publicada. A última vez que eu soube, não sei se era 460, era 470, alguma coisa em torno desse número, mais ou menos. Eu vi 450 a última vez, mais de 450. É, quando eu estive ali, em Pedro Leopoldo, tem uns três anos, uns quatro anos atrás. Ah, você foi, você falou. Eu fui durante, eu fui dois anos a Pedro Leopoldo. Quando teve o Viracê, com o pessoal do Júlio Corradi, lá do Aronso. Falou, é. E aí o rapaz que cuida da casa dele falou que era mais de 460, 470, não lembro. Mas realmente, ele nunca aceitou um centavo. E a ajuda sempre chegou, não é? Para as obras sociais. Sempre chegou. Sempre chegou. Chegava o caminhão quando ele precisava, não é? Quando ele precisava, tinha entrega da sopa, tinha entrega do pão, tinha os trabalhos dele, se não me engano, as sextas-feiras. E sempre chegou recurso. Impressionante. É impressionante. Nunca lhe faltou nada. Nunca lhe faltou moradia, nunca lhe faltou uma casa, o que comer. Sempre viveu bem com seus irmãos, com a sua família, não é? A família protegeu a família. Um exemplo de filho, de irmão, não é? De homem de bem. Então, a gente se espelha em Chico Xavier. E é a forma como ele trata com as pessoas, não é? Sem estrelismo, de uma humildade, assim, inacreditável, não é, Marisa? Sempre, 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 sempre generoso, nunca se colocando nem um milímetro acima de ninguém. Sempre aceitando. Tem uma história interessante também de doações, né? Que eu lembrei agora. Uma senhora chegou que conseguiu... Porque ele escreveu, um parêntese, mais de 10 mil cartas para as mães, que tem até o filme, né? Que fala sobre isso. As mães de Chico, né? As mães de Chico. 10 mil cartas para as mães cujos filhos faleceram precocemente. E é uma dor, né? E ele reconhecia isso, né? Que dor enorme que uma mãe deve sentir. E ele se condoeu disso e escrevia a carta quando os espíritos vinham e dava comunicação para os pais. Então, isso é uma passagem da vida de Chico, eu acho, assim, magnífica dessa generosidade dele de estar sempre ali atento, atendendo a essas mães que choravam tanto. Tem até um filme que fala da mãe, do rapaz, que com outro amigo, numa brincadeira, com um revólver, um atirou no outro. E o rapaz morreu. E as mães eram amigas e se tornaram a que ficou sem o filho e falavam mesmo, né? Ah, você está sofrendo, mas seu filho está aí, você pode ir lá na cadeia visitá-lo. E aquilo foi um momento de dificuldade enorme para as duas mães, né? E o rapaz que havia dado o tiro sempre disse que foi acidental. Mas o júri não estava acatando isso. Até que chegou a carta de Chico Xavier, uma carta psicografada. O espírito que havia falecido, que era um amigo que recebeu o tiro, fez uma psicografia numa dessas cartas e a mãe levou essa carta, inocentando o outro rapaz. E foi aceito, o rapaz foi absorvido pelo peso. Olha que peso tinha uma comunicação de Chico Xavier. Nesse filme que você está falando, o nome é Chico Xavier, é com o Tony Ramos, é o diretor da minha filha. Cristiane Torloni. Cristiane Torloni. A mãe de Cristiane Torloni, isso. O diretor é o Daniel Filho. E as mães de Chico Xavier, quem quiser assistir, o diretor é o Glauber Filho, que, aliás, é um amigo. Manda um abraço para ele. E o Alder Gomes. É. Glauber Filho e Alder Gomes, que são os diretores de As Mães de Chico Xavier. Vale a pena assistir. Vale a pena. Duas recomendações fabulosas também. Mas nessas cartas que ele escrevia, e uma das cartas, uma das mães, muito agradecida a ele, e estava comovido. O que eu posso te ajudar? Ela não tinha um bem material, queria um bem material. e pegou um relógio e deu para Chico. E Chico falou, não, mas eu não quero, não quero. E ela botou na mesa e Chico deixou aquele relógio ali. Daqui a pouco chegou uma outra pessoa que precisava tomar um remédio e não tinha nenhum recurso para comprar o remédio. Não, não era para comprar, não. Para ter um relógio para poder ver a hora de tomar o remédio. Ah, isso mesmo. É. Para ver a hora de tomar o remédio. Aí Chico pegou, falou assim, não tenho... Ah, agora a senhora vai saber a hora de tomar o remédio certinho. Pegou aquele relógio. Isso é uma coisa... Eu fico pensando assim, é o bem não chegar, não parar, ele não fazia o bem parar. O bem era um processo continuo. O bem em movimento, o amor em movimento. É, é, exatamente. Isso que acontecia na vida de Chico Xavier, essa fabulosa personalidade que a gente tem mesmo que agradecer a Deus tudo que ele nos trouxe, tudo que ele nos deixou e que continua, com certeza, vibrando pelo povo brasileiro que ele sempre amou e admirou. Dizem que ele frutificava a água, ela mudava de cor e ele exalava perfume. Perfume, é. Não é? O perfume de rosas é famoso, é o perfume da Sheila. Isso, da irmã Sheila. É, da irmã Sheila. Nossa, tem muita história de Chico Xavier com a irmã Sheila, inclusive com aquela flor Edelweiss, se não me engano, o nome da irmã Sheila. Edelweiss, é. Não é? Que é lá dos Alpes Suíços, não é isso? Caiu em cima deles, na rua, de Pedro Leopoldo, não foi? Aham. Aí começou a ter... Ele adorava aquela flor Edelweiss, não tem, se eu não me engano, não tem no Brasil, era característica dos Alpes Europeus, não é isso? É. Nos Alpes Suíços. Dos Alpes Suíços, isso. Eu acho que quem contou essa história, que estava junto com o Chico, foi Divaldo. Eu vi Divaldo contando essa história, mas eu acho que os dois estavam juntos. São tantas coisas que a gente também... É, isso. A memória da gente, né? Mas eu tenho a impressão que está longe. E lá em Pedro Leopoldo tem uma rosa materializada, que foi a da irmã Cheira que deu para ele. Tem uma flor. Que coisa fabulosa, não é? É. Tem uma flor, porque tem ali o museu, né? Do Chico Xavier, com as cartas, muitas fotografias, e tem uma flor ali que a irmã Cheira deu para ele. Agora, de tudo isso, assim, o trabalho de amor, de conforto com as cartas para os pais. É algo, assim, de um valor, não é, Marisa? É, sim. Quantas mães, quantos pais que tiveram o seu coração confortado recebendo mensagem dos seus filhos? É. A própria Célia Diniz, né? A própria Célia Diniz. Tem. Tem. E o filme até com ela também. Aliás, eu acho que a Célia Diniz é uma das mães da mãe de Chico, uma das personagens. Personagens, né? Também acho que é assim. E depois ela escreveu um livro também contando a história dela com o Chico. Com o Chico, né? As pessoas que tiveram oportunidade de estar com o Chico ali têm muito, muito guardado em seu coração, mas que seja isso, né, Sheila? Esse amor e movimento que você falou, né? É. Não ter um final, não parar. Continua. Oferece mais. Quem pode oferecer alguma coisa, oferece alguma coisa para o outro. E aí nós vamos fazendo essa corrente do bem, né? Para as coisas não estagnarem, né? Que um dos nossos... Posso falar agora do... Um dos nossos vídeos de Momento de Paz? Não agora, do Chico Xavier. Eu já tenho umas novidades. Está gravado. Então conta, pode contar as novidades. Ah, eu vou deixar surpresa. Já tenho alguns gravadinhos. A minha filha está trabalhando. Trabalhando os vídeos. Vocês vão ter que ver. Tem novidades muito bonitas. já tem algumas coisas no forno. No forno. Saindo do forno. Surpresa. Então a gente faz o convite novamente. Momentos de Paz com Marisa Correia. Marisa com S Correia. Ali no YouTube. A gente convide... Comentos de Paz com Marisa Correia. Para a gente aumentar também a visibilidade do canal. Não é, Marisa? Porque aí aparece mais no perfil das pessoas. Para a gente divulgar essa boa ideia. Porque eu admiro muito o teu trabalho, viu, Marisa? Muito bacana. A pessoa está em plena pandemia. Não é? É. Puxa vida, a gente está em casa na reclusão ali. No isolamento social. Você soube utilizar o seu tempo. Não é você como professora. Então, usou o seu tempo para ensinar, para divulgar, trocar ideia, levar palavras de paz aos corações sofridos no momento desse. E com palavras, com vídeos curtinhos que a pessoa pode até ouvir. Não precisa só assistir. Coloca o fone de ouvido ali e vai ouvindo. Então, foi uma iniciativa muito bacana, viu? Obrigada. E você mesmo falou uma vez. São gotinhas. Gotinhas de luz. Gotinhas de luz. Gotinhas de luz, gotinhas de esperança. Mas que trazem alguma coisa. Trazem conforto. Trazem palavras de reflexão. Não é? Então, é a gente saber usar os momentos difíceis para promover algo bom e até mesmo no coletivo. Olha que interessante. É bacana isso. O que eu ia lembrar, o vídeo que eu ia lembrar é o vídeo do Rio Jordão. O Rio Jordão. É muito interessante esse vídeo. Eu lembrei por isso. Dar continuidade. Não estagnar. Não parar. Chico era um exemplo disso. A gente falou ainda há pouco. O Rio Jordão nasce no norte da Palestina. As águas correm até encontrar o Mar da Galiléia. Quando ele chega... Que não é um mar. É um lago. Mas é conhecido como o Mar da Galiléia. Onde Jesus esteve. Onde Jesus navegou. Onde Jesus passeou na beira da praia do Mar da Galiléia. Então, no Mar da Galiléia, aquela região é piscosa. É abundante de vegetação. Abundante comparando com Israel. Engraçado, essa semana eu estive... Eu adoro fazer parênteses. Essa semana eu estive com uma pessoa que mora a metade do ano em Israel. A sogra da minha filha. E ela disse... Ah, eu moro na Galiléia. Lá tem muitas árvores. Aí ela falou assim... Não é igual uma mata atlântica, não. Mas tem árvores. Não é deserto na Galiléia. É enaltecido por uma região mais fértil, mais agradável. O Mar da Galiléia é assim. Mas as águas do Rio Jordão entram no Mar da Galiléia fertilizam aquelas terras e continuam ao sul. As águas continuam correndo do Rio Jordão. Aí chegam, finalmente, no Mar Morto. Quando chegam no Mar Morto, o nome já diz. É um mar sem vida, um mar extremamente salgado. E aí o que as pessoas lá em Israel comentam, é um comentário que se faz sobre essa situação, uma analogia, por que o Mar Morto é morto, é sem vida? Porque o Mar Morto não dá continuidade ao Rio Jordão. Ele faz uma barreira, termina, as águas são fechadas, o Mar Morto fecha. ele ali elimina o curso do Rio, não dá passagem para o Rio continuar o seu curso. Isso é interessante, que a gente pense nisso, que nós aprendemos, que nós vivenciamos essas bênçãos da fertilidade do Mar da Galiléia em nossas vidas, que sejam assim, que possam correr para outras pessoas, que nós possamos divulgar, alimentar outros corações, outros pensamentos. Não sejamos Mar Morto, sejamos Mar da Galiléia. Ai, que linda! Adorei essa! Não sejamos Mar Morto, sejamos Mar da Galiléia. Olha, vou copiar, hein? Pode copiar! Vou copiar! Minha amiga, olha, muito obrigada, chegamos ao final do programa e chegamos com uma mensagem muito bacana, realmente, que sejamos Mar da Galiléia, sejamos o mar que possa levar as palavras do Cristo a todos os corações, que o Evangelho esteja sempre com a gente. Muito obrigada! Fica com Deus! Obrigada a você, Sheila. É sempre uma alegria enorme estar na Rádio Rio de Janeiro e estar com você, uma amiga do nosso coração. Ah, eu também. Todos os ouvintes! Obrigada, querida. Também gosto muito de você. É uma alegria ter você aqui com a gente. Fica com Deus! Amigos ouvintes, amigos internautas, fiquem com Deus, paz e bem a todos e até semana que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!